Ibanildo Rodrigues, de 41 anos, é o paciente do milésimo transplante renal realizado no Hospital Filantrópico Policlínica em Pato Branco. Os dados foram apresentados no hospital em coletiva imprensa, na presença da família e dos profissionais médicos. Ibanildo, morador de Mutum, no Mato Grosso, recebeu o rim doado pela irmã Inês da Rosa, de 36 anos. Ibanildo esperou um ano entre o tratamento e receber o rim. Desde que comecei o tratamento de hemodiálise, até fazer o transplante, tem um ano certinho. Porque é um caso mais rápido, quando é doador vivo é mais rápido. Agora, quando a pessoa depende do cadáver, aí é mais demorado. A doadora está orgulhosa pelo gesto e incentiva esse tipo de ação. Faria tudo de novo, não porque se tratar só do meu irmão. Então, quando se trata da família é melhor ainda a gente fazer a doação e que tenha mais atos de caridade nesse mundo que a gente precisa. O transplante foi bem sucedido e envolveu vários profissionais, urologistas, cirurgiões vasculares, nefrologista, anestesiologistas, equipe de enfermagem e de outros setores. Parabenizar toda a equipe, obviamente a doadora, o paciente que evoluiu muito bem, é uma alegria ter essa evolução. Na equipe médica do último procedimento estavam profissionais familiares que participaram ou que acompanharam no primeiro ao último transplante renal. Uma história longa, que nem eu comentei antes, são os pioneiros que tiveram a coragem de começar a fazer esse procedimento complexo. Um deles, entre vários, era o meu pai e eu nem tinha nascido na época. E hoje eu tenho esse privilégio do destino de eu poder ter auxiliado o meu pai nesse milésimo transplante. São 38 anos de muito trabalho, de um grupo que acreditou que era possível fazer algo diferente na época, mas que teve o sacrifício de muita gente nisso. É muito trabalho envolvido, é muita gente junto, trabalhando. Cada doação, cada transplante envolve um monte de gente, não só aqui, mas envolve o pessoal da central de transplante, envolve família. E envolve um monte de gente que não aparece no dia a dia. O primeiro transplante renal realizado em Pato Branco aconteceu em 18 de dezembro de 1985, no dia 24 de outubro de 2023, o milésimo transplante de rim no Hospital Filantrópico Policlínica, do nosso entrevistado Ibanildo. Dos mil transplantes realizados em Pato Branco nesses 38 anos, 602 foram de doadores falecidos e 398 de doadores vivos. Em 1995 surgiu a central de transplantes e isto facilitou bastante a evolução, a comunicação entre as doações e o receptor, de modo que até 2010 foram feitos 500 transplantes. De 2010 para cá, ou seja, nos últimos 13 anos, foram feitos mais 500. Então a velocidade de transplantes aumentou graças a justamente a equipe de estar sempre disponível. Esses dados que são muito importantes, uma evolução comparável aos maiores centros transplantadores e coloca Pato Branco, especificamente a Policlínica, como o maior centro transplantador de rins do interior do estado do Paraná. No Paraná, o município de Londrina foi o primeiro a realizar um transplante de rim, depois Curitiba, em terceiro Pato Branco. Doar órgão salva vidas. É um gesto nobre. Talvez a maioria de nós nunca pensou em ser receptor. Então, antes da gente se recusar a ser doador, que a gente pense que a gente está na fila de ser receptor de todo e qualquer órgão que possa ser transplantado. Isso eu acho que a população tem que ficar sabendo. Então, que não seja uma surpresa quando a família for abordada para que se consiga uma doação de órgãos, que se cogite a doação de órgãos para a família. Acho que todos nós estamos na fila de possíveis receptores. Obrigado. 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 Obrigado.